Essa minha miniatura é muito interessante, a miniatura na escala 1x27 e é da Maisto e por ser da Maisto me surpreendeu com muitos detalhes, como o motor, onde você pode ver alguns adesivos, muito interessante, por ser da Maisto, a roda exterça, mas ela volta, o volante não acompanha o movimento das rodas, essa miniatura imitando a sujeira da estrada, de chão, um para-brisa muito legal, embaixo a gente pode ver a lama imitando a sujeira da lama, as portas as abrem, o painel tem os marcadores de velocidade, não dá para ver aqui, mas ele tem um adesivo, espelhos retrovidores também bem detalhados. As rodas, o aro tem até o pisto, coisa que dificilmente se vê até nos modelos da auto arte, olha o pisto, dá para ver o pisto, aqui ó. Bom, é isto que eu queria mostrar para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.